Acha que você, a tua atuação como atriz, o teu reconhecimento, isso ajuda? Ajuda? Ajuda bastante? Você pede muito para as tuas amigas atrizes? Você perturba bastante? Ah, eu peço muito. Falo, gente, faz uma foto aqui, gente, faz uma foto ali. Na época do urso, eu estava ensaiando uma peça, toda hora. Vamos fazer uma foto aqui, pede para liberar o urso, vamos gravar um vídeo. O que Deus me deu, por gratidão, saúde, beleza, educação, visibilidade, eu preciso usar isso para ajudar alguma coisa. E eu percebi que a ajuda que eu tinha que dar era com os animais. Se eu pudesse dizer, vocês não sabem como é maravilhoso adotar a gratidão, a sensação de você estar salvando uma vida e não estar pagando, e não estar alimentando todo um comércio, que eu também acho, infelizmente, necessário. Acho que a gente não pode impedir que as pessoas comprem seus animais. Então, isso é uma liberdade, as pessoas têm o direito a comprar. A questão é a criação. A forma como a criação é perfeita. Isso, é o meu ponto. De que forma? É o ponto. Eu não sou contra a criação, porque eu acho que as pessoas têm o direito. Eu só acho que o que tem que se trabalhar em leis é a questão dos canis clandestinos. É a forma como esses animais são usados para a procriação. A Criação é a questão dos canis clandestinos. A Criação é a questão dos canis clandestinos. A Criação é a questão dos canis clandestinos.